Senhoras e senhores O rosto mais angelical do festival Cidia, Cidia da Fazenda A original em Valentina Cid Vestido rendado, adorno e beleza De um corpo moreno, florido e bordados A pele cabocla e cheirosa Água de cheiro, perfume no ar Vestido rendado, adorno e beleza De um corpo moreno, florido e bordados A pele cabocla e cheirosa Água de cheiro, perfume no ar E a galera cantando Chama o meu boi pro terreiro A menina da fazenda vai bailar Com o meu boi bumbar Ó cinezinha, ó cinezinha da fazenda Sorriso faceiro na arena Traz a luz da estrela no olhar Dança, evolui no meu coração Batendo forte nessa emoção Razo de amor e paixão Valentina Cidia, 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 Cidia da Fazenda Sorriso faceiro na arena Traz a luz da estrela no olhar Dança, evolui no meu coração Batendo forte nessa emoção Razo de amor e paixão Valentina Cidia, Cidia da Fazenda Valentina Cidia, Cidia da Fazenda Oficial do maio bumbar caprichoso Ela flutua, ela flutua no seu bailão Valentina Cidia, Cidia da Fazenda Vestido rendado, adorne beleza De um corpo moreno, florido e bordados Da pele caboclo e cheirosa Água de cheiro, perfume no ar De um corpo moreno, florido e bordados Da pele caboclo e cheirosa Água de cheiro, perfume no ar E a galera cantando Chama o meu boi pro terreiro A menina da fazenda vai bailar Com o meu boi bumbar Rocinhazinha, Rocinhazinha da Fazenda Sorriso faceiro na arena Traz a luz da estrela no olhar Dança, evolui no meu coração Batendo forte nessa emoção Azul de amor e paixão Rocinhazinha, Rocinhazinha da Fazenda Sorriso faceiro na arena Traz a luz da estrela no olhar Dança, evolui no meu coração Batendo forte nessa emoção Azul de amor e paixão Descendente de Roccid Fundador do boi bumbar caprichoso Valentina Cid Linda sinhazinha do boi bumbar caprichoso Zinhazinha oficial